Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica voltada para o concurso do TJ São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você está boladão com juros, vem comigo que esse vídeo é para você. Nessa aulinha de hoje, através do método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo, juros simples, de uma forma sólida e poder usá-lo a seu favor pela primeira vez na hora da prova do TJ São Paulo. Resumindo a parada, se você sofre, se você sofre para interpretar problemas de juros simples, se você realmente tem dificuldades nesse assunto, se você é aquele aluno que como vê um probleminha de juros simples começa a tremer, cara, realmente você tem dificuldades? Essa aula é para você. Então, eu tenho certeza que se você anotar, se você seguir o método, se você seguir o passo a passo, juros simples não será mais um problema para você. Legal? Então, caneta e papel na mão, sem quiri-quiri corococó e olho na tela. Vamos lá, simbora. Juros simples para o TJ São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos. Conseguiremos, ó. Juntão, ó. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Antes de começarmos aí a trocar uma ideia sobre juros, vamos a alguns recadinhos. Recadinhos de sempre, né? Vamos lá. Baixe o material da aula. O juros já deve estar colocando aí. Então, aproveite e baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, sempre que rolar uma aulinha, vai chegar um aviso para você. Legal? Tudo lindo? Então, família, zero trauma, caneta e papel na mão. Simbora. Vamos começar a nossa aulinha sobre juros simples. Vamos lá. Tá aí, ó. Juros simples. Maravilha. Primeira coisa, família. Vamos entender o significado da palavra juros. Juros é a mesma coisa que rendimentos. Beleza? Juros é a mesma coisa que rendimentos. Só que nos juros simples, já está aqui bonitinho para você, ó. Esses rendimentos são constantes. Mas, tio Marcos, por que os rendimentos são constantes? Vamos lá. Caneta e papel na mão para você anotar. Vamos lá. Anota isso aí que eu vou falar. Porque os juros de cada período, os rendimentos, eles são calculados sobre o capital inicial. Por isso que eles são constantes. Porque os juros, os rendimentos, são calculados em cima do capital inicial. Ou seja, os rendimentos de cada período, os juros de cada período, serão o mesmo. Cuidado com isso. A ideia dos juros sobre juros é nos juros compostos. Só que não estamos falando de juros compostos. Nós estamos falando de juros simples. Então, se os juros é simples, os rendimentos são constantes. O que eu estou querendo dizer com isso? Se ele te cobrou 20 reais de juros no primeiro período, ele vai te cobrar 20 no segundo, 20 no terceiro e assim sucessivamente. Se ele te cobrou 40 reais no primeiro período, se ele te cobrou isso de juros, ele vai te cobrar 40 no segundo, 40 no terceiro. Por quê? Porque nos juros simples, os rendimentos são o quê? Constantes. Beleza? Vamos lá. Um exemplo. Eu dou sempre esse exemplo na minha aula. Um exemplo bem simples, tá? Vamos supor que você fez uma aplicação de 100 reais, tá? De 100 reais a taxa de 10% ao mês. Essa é a taxa de juros. De 10% ao mês. Então, vamos analisar ali a evolução desse capital que você aplicou. Vamos lá. No primeiro mês, tá aqui, ó. Vamos lá. No primeiro mês, qual seria o rendimento dessa aplicação? Pô, Marcão. Rendimento é a mesma coisa que juros. Então, vou colocar aqui, ó. Juros 1. Qual seria o juros, né? O rendimento nesse primeiro mês, nesse primeiro período? Pô, seria 10% de 100. Pô, quanto é que dá 10% de 100? Pô, geral, né? Todo mundo juntão, ó. Pô, 10% de 100. Pô, vai dar 10 reais. Pô, tudo lindo. Pô, então 100 mais 10 vai dar quanto? 100 mais 10. Pô, 100 mais 10 vai dar 110. Então, se você fosse olhar lá o seu dinheirinho, um mês após, você teria 110 reais. Aí, qual é o erro que o aluno comete? Não estamos aqui nos juros compostos. Nós estamos nos juros simples. Então, no segundo período, o rendimento também será sobre o capital inicial. Ou seja, os juros de cada período é o mesmo. Por quê? O cálculo é sempre em cima do capital inicial. Então, no segundo período, não é 10% de 110. Os juros do segundo período vai ser 10% de 100. Ou seja, vai dar quanto? 10 reais. Em outras palavras, os juros, os rendimentos são o quê? Constantes. Então, no final do segundo mês, se você olhasse lá o seu dinheirinho, você teria quanto? 110 mais 10 vai dar quanto? 120. E assim, sucessivamente. Os juros de cada período seriam o mesmo. Para saber o valor no terceiro, 120 mais 10. No quarto, 130 mais 10. E assim, sucessivamente. Então, os juros são o quê? Constantes. É uma característica do modelo. Agora, para a gente otimizar isso daí, para a gente não ficar perdendo tempo, fazendo essa análise período a período, nós vamos memorizar duas fórmulaszinhas, tá? Bem tranquilas. A primeira delas é a fórmula do juros. É o famoso CIT sobre 100. Então, é a fórmulazinha dos juros. Deixa eu até melhorar isso daqui. Tá? Porque ficou feio. Então, a primeira fórmulazinha que vamos memorizar, que você já vai anotar e vai colocar aí do seu lado, é a fórmulazinha dos juros simples, para calcular os juros. Juros é igual a CIT sobre 100. Vamos lá. Nomenclatura. J de juros, C de capital, I é a taxa, T é o tempo. Cuidado. Para aplicar a fórmula, você não pode esquecer de dividir por 100. Tá? Juros é CIT sobre 100. Então, já anota e coloca aí do seu ladinho. A segunda fórmula para otimizar o nosso tempo é a fórmulazinha do montante. Montante é igual ao capital mais os juros. Então, montante é igual ao capital mais os juros. Então, família, já vou antecipar uma parada aqui. Vamos sempre, sempre vamos começar pela fórmula dos juros. Vamos sempre começar a brincadeira, a resolver a questão pela fórmula dos juros. Ah, Marcão, mas se ele pedir o montante? Cara, não tem jeito. Se ele pedir o montante, você tem que calcular os juros. você vai ter que passar pelos juros. Não tem jeito. Então, a fórmula principal, o ator principal da parada é o juros. Sempre começamos pelo juros. Vamos lá. Algumas observações importantes para a gente começar a aplicar essas fórmulas. Vamos lá. Primeira observação. Para você aplicar a fórmula dos juros, anota isso aí que é importante. Pô, estou te dando uma aula aqui, cara. Aproveite, por quê? Eu sempre falo isso aqui nas lives. Nós, de coração, fazemos o melhor aqui para vocês. Por mais que a aula seja gratuita, eu garanto para você que essa aula é muito melhor, essa linha aqui, cara, disparada, é muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. É o que a gente sempre fala que 95% do nosso conteúdo é gratuito. E é um conteúdo de muita qualidade, que ajuda realmente as pessoas. E apenas 5% do nosso conteúdo, que nós falamos, que é o grupo seleto dos 5%, 5% do nosso conteúdo, apenas 5% é pago. Pô, aí você imagina, se 95% do conteúdo já tem esse nível de excelência, imagina os 5%, que é pago. Então, lá no final da aula, quando a gente estiver lá no finalzinho, eu vou falar para você do curso do TJ São Paulo. Se você quer se aprimorar, quer potencializar, quer dar o próximo passo, temos um curso específico. Daqui a pouco eu vou falar desse curso para vocês. Mas, voltamos aqui. Vamos lá, primeira observação. Anota aí. Eu vou pedir até para você colocar aí no bate-papo para ver se você está fechadão com a gente. Se realmente você está juntão. Vamos lá. Primeiro BS. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em ano. Se a taxa está um mês, o tempo tem que estar em mês. Então, a taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. E a segunda observação é a seguinte. É você não confundir, para você tomar esse cuidado, não confundir os juros simples com os juros compostos. não estamos falando de juros compostos, nós estamos falando de juros simples. E nos juros simples, os rendimentos são o que? Constantes. Os rendimentos são constantes. Beleza? se ele te cobrou 10 reais de juros no primeiro mês, ele vai te cobrar 10 no segundo, 10 no terceiro e assim sucessivamente. Aqui, não tem a ideia dos juros sobre juros. Beleza? Agora, que trocamos uma ideia, vou até molhar a palavra. Falei aqui de uma forma bem clara para você, um modelo que seria o juros simples. Passei ali as fórmulas para vocês. Agora, vamos aprender a aplicar essas fórmulas. Vamos lá. Exemplo 1. Treino duro, jogo fácil. primeiro a gente treina para depois a gente jogar. Vamos lá. Paulo fez um investimento a juros simples no valor de 1.500 reais. Legal? Pelo tempo de um ano e com a taxa de 2% ao mês. com isso o valor total que Paulo terá ao final da aplicação é então a primeira coisa que a gente faz aqui é anotar. A gente vai anotar tudo que o probleminha falou. Primeiro passo é anotar tudo que o problema está falando. então vamos lá anotando aqui. Vamos lá. Paulo fez o investimento qual é o valor do investimento? 1.500 então 1.500 é o valor do capital inicial. Então Paulo aplicou 1.500 então o capital inicial vale quanto? 1.500 durante quanto tempo rolou essa aplicação? Está aqui 1 ano 1 ano e qual o valor da taxa de juros aplicada? Uma taxa de 2% ao mês e ele está perguntando para a gente o valor total dessa aplicação o valor total é o montante sinônimo de valor total é o montante o montante também pode ser chamado às vezes na provinha ele pode usar o seguinte termo resgate valor de resgate valor de resgate é a mesma coisa que o valor total em outras palavras é o montante valor total ou valor de resgate é o montante então vou colocar aqui de outra cor estamos em busca do montante beleza mas quem é o montante? montante é o capital mais o juros o capital eu já tenho que vale quanto? 1.500 o que está faltando Marcão? os juros como é que eu vou encontrar os juros? aí você tem que lembrar da formulazinha juros é igual a CIT sobre 100 então essa formulazinha tem que estar na cabeça do aluno MPP vamos lá aplicando a fórmula dos juros por quê? para encontrar o montante eu preciso do juros não tem jeito então vamos lá juros aí é só substituir família juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo só que a taxa e o tempo estão em unidades diferentes o tempo está em ano e a taxa está ao mês tanto faz mas eu gosto de mexer sempre no tempo se a taxa está ao mês o tempo não pode estar em ano então eu tenho que converter vamos lá um ano não pensa muito não tem que passar de ano para mês então um ano tem quantos meses? 12 simples assim então na fórmula eu não vou usar um eu não vou colocar um ano eu vou colocar o quê? eu não vou colocar um ano eu vou colocar o quê? 12 meses acabou colocou na mesma unidade acabou agora é só voltar para a fórmula e correr para o abraço então vamos lá juros é igual está aqui capital 1500 vezes a taxa vezes o tempo então vamos lá 1500 vezes a taxa que é 2 vezes o tempo 1 ou 12 12 dividido por quanto? por 100 estou devagarinho exatamente para você que tem dificuldade então beleza agora o que eu vou fazer? eu vou passar o facão pô 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 cortei ali os zerinhos agora vamos organizar aqui a bagunça ficaríamos com 15 vezes 2 vezes 12 15 vezes 2 vai dar 30 15 vezes 2 vai dar 30 30 vezes 12 vai dar 360 então qual foi o juros? qual foi o rendimento dessa aplicação? 360 reais só que ele está perguntando o montante e sabemos que o montante é o capital mais o juros capital 1500 mais os juros que é 360 tudo lindo 1500 mais 360 vai dar 1860 esse seria essa seria a resposta qual é o valor total dessa aplicação? 1860 legal? então o exemplo 1 está aí foi para a conta passamos agora para o exemplo 2 então família tem que tomar cuidado a taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade você só pode aplicar a fórmula nessas condições tem que estar na mesma unidade beleza? então simbora vida que segue exemplo 2 certa quantia foi aplicada por 120 dias no regime de juros simples há uma taxa de 5% ao mês beleza produzindo 240 reais de juros sendo assim o capital aplicado foi então vamos lá vamos anotar tudo que o problema está falando tudão vamos anotar o que ele está falando primeiro ele deu ali o tempo certa quantia foi aplicada durante 120 dias vou colocar aqui 120 dias há uma taxa de 5% ao mês então há uma taxa de 5% ao mês e produziu os juros de quanto? de 240 reais e ele está querendo o valor do capital o capital aplicado beleza através através da fórmula dos juros que é essa daqui o CIT sobre 100 conseguimos encontrar o capital com certeza na hora que a gente substituir ali a gente vai encontrar o capital só que tem que tomar um cuidado qual é o cuidado que você tem que tomar? a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade olhando aqui o tempo está em dia e a taxa está o mês então qual é o bizu eu gosto de mexer sempre no tempo eu acho melhor mexer no tempo então vamos lá como é que eu faço para passar de dias para meses opa tem um shabum aqui é o inimigo agindo aqui na nossa aula deixa eu consertar aqui voltamos beleza então vamos lá 120 dias coloca aí para mim 120 dias corresponde a quantos meses? vamos lá eu só posso aplicar a fórmula com a taxa e o tempo na mesma unidade então eu tenho que converter 120 dias corresponde a quantos meses? para converter basta você dividir por 30 120 dividido por 30 vai dar quanto? 4 então para passar de dias para meses você tem que dividir por 30 porque um mês tem 30 dias então 120 dividido por 30 vai dar quanto? 4 então na fórmula eu vou usar o 120 ou eu vou usar o 4? pô Marcão com certeza você vai usar o 4 porque a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade então vamos lá tudo lindo já converti agora eu vou aplicar a fórmula vamos lá juros aí é só substituir juros qual é o valor dos juros? 240 é igual ao capital que eu não sei vezes a taxa vezes o tempo dividido por quanto? por 100 então eu vou multiplicar ali qual é o valor da taxa? 5 qual é o valor do tempo? 4 porque 120 dias corresponde a 4 meses isso tudo dividido por quanto? por 100 como não tem o zerinho ali para cortar eu vou passar o 100 para o outro lado ele está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando 240 vezes 100 vai dar 24 mil 24 mil vai ser igual 5 vezes 4 20 vai ser igual a 20C aí eu vou passar o facão no zero pô pô ficaríamos com o seguinte 2 e 400 é igual a 2C C vai ser igual a 2 e 400 dividido por 2 C vai ser igual a 1.200 então esse é o valor do capital aplicado beleza? então é aquilo que eu te falei começamos sempre pela fórmula do juros a gente em algum momento vai usar a fórmula do juros você já tem que estar com isso na cabeça só que para aplicar essa fórmula do juros você tem que tomar um cuidado a taxa e o tempo devem estar o que? na mesma unidade a taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade beleza? vamos lá tem mais um exemplo aqui exemplo 3 vamos lá treinamento um sofá é vendido à vista por mil reais ou em duas parcelas sendo a primeira como uma entrada de 200 reais e a segunda dois meses após no valor de 880 reais qual a taxa mensal de juros simples utilizada? então vou montar aqui um esqueminha é a linha do tempo para você entender o que está acontecendo vamos lá chegou lá nas casas baías ponto frio casas baías enfim você se interessou por um sofá que à vista custa quanto? mil reais aí tem duas situações de compra né? temos aí duas situações de compra à vista mil reais ou parcelado só que esse parcelado é o seguinte você tem que dar uma entrada de 200 reais de 200 reais e dois meses e dois meses após você tem que dar a segunda parcela de 880 reais então repetindo temos aqui duas situações de compra ou você compra o sofá à vista você paga lá os mil reais ou você compra parcelado né? em duas parcelas e qual é o esquema dessas duas parcelas? você tem que dar uma entrada de mil reais você tem que dar uma entrada perdão de 200 reais no ato da compra e dois meses após você tem que dar a segunda num valor de 880 reais aí ele quer saber o seguinte qual é a taxa de juros utilizada? então se ele está perguntando a taxa de juros significa que o cara ficou com a segunda opção que seriam as duas parcelas então vamos lá raciocinando aqui comigo qual é o valor à vista mil reais só que você deu uma entrada de 200 qual é o primeiro erro do aluno? eu falo que é o aluno possuído está possuído pelo cara da banca o cara da banca entrou na tua mente está possuído irmão está possuído qual é a besteira que você já fez você somou esses 200 com os 880 família vamos lá para acabar com esse drama sempre que você der uma entrada você tem que abater cara é o mundo aí fora você foi comprar uma coisa você deu uma entrada já é automático tem que abater ou seja a sua dívida hoje com as casas Bahia não é de mil reais você está devendo hoje as casas Bahia 800 reais é mil reais você pagou 200 então hoje a tua dívida é de quanto? 800 reais não existe mais os mil reais e não existe mais os 200 reais esquece isso hoje a sua dívida é de quanto? de 800 reais agora olha que lindo acompanha a linha do tempo olha como você vai entender a parada hoje você está devendo 800 reais se passaram dois meses se passaram dois meses hoje 800 se passaram dois meses ele te cobrou 800 reais? não ele te cobrou 880 pergunto aos senhores ele te cobrou juros? sim qual foi o valor dos juros que ele te cobrou? pô Marcão foi um juros de 80 reais porque eu estava devendo 800 e ele me cobrou dois meses após 880 então ele me cobrou juros então qual foi o juros que ele te cobrou? 80 reais só que esses juros de 80 reais foi em cima de qual capital? foi em cima de qual valor? foi em cima dos 800 porque mil reais não existe mais esquece os mil reais então esses juros foi em cima do capital principal ali o capital inicial qual é o capital inicial? são os 800 reais porque mil reais não existe mais então esses 80 em cima dos 800 durante quanto tempo rolou essa dívida? essa dívida rolou durante dois meses e ele está querendo aí o valor da taxa de juros deixa eu ver se cortou ali não então família não preciso nem falar o que eu vou fazer aqui eu vou aplicar a fórmula qual é a fórmula dos juros? juros é igual a CIT sobre 100 como ele está pedindo aqui a taxa mensal e o tempo já está em meses você não precisa fazer nada quando você fizer o cálculo automaticamente a taxa já vai estar você já vai encontrar melhor dizendo a taxa mensal porque o tempo já está em meses agora se o tempo não estivesse em meses aí você teria que converter mas como o tempo já está em meses um abraço é só aplicar a fórmula aí começa sempre por onde? por aqui é só substituir juros vamos lá qual é o valor dos juros? 80 é igual capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100 não pode esquecer de no final dividir por 100 então qual é o valor do capital? 800 já está tudo ali anotadinho vezes a taxa não sabemos vezes o tempo qual é o valor do tempo? 2 dividido por quanto? por 100 facão nos zeros ó pou 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 tudo lindo ficaríamos ali com o seguinte 80 é igual 8 vezes 2 16 e vai ser igual 80 dividido por 16 80 dividido por 16 vai dar quanto? 5 5 o que? 5% aumenta beleza? então família resumindo a parada deu uma entrada tem que abater mil reais você deu uma entrada de 200 qual é a sua dívida hoje com as casas Bahia? 800 reais por isso que você errou aluno possuído o cara da banca entrou na tua mente está possuído tem que abater beleza? legal? daqui a pouco daqui a pouco mesmo vamos entrar nas questões de prova né? treino duro jogo fácil mas antes disso rapidex vou te fazer um convite olha que legal convite aula 1 tá aqui ó aula 1 liberada aula 1 liberada tá? aula 1 aqui ó liberada para dessa Marcão aula 1 liberada vamos lá do dia 5 ao dia 12 faremos um evento 100% online 100% gratuito onde você terá uma grande oportunidade você vai ter uma grande oportunidade nesse evento você vai aprender a interpretar questões de matemática de uma forma rápida e simples e vai aprender o método MPP na íntegra então se você tem trauma se você tem pânico de matemática de problemas né? de matemática se realmente você é aquele cara que já até desistiu de fazer algum concurso por causa da matemática você não pode ficar de fora desse evento tá? é a semana da matemática e é um evento 100% online 100% gratuito onde para participar basta você clicar aí o Júnior já colocou aí o link basta você clicar colocar aí o seu e-mail cara e um abraço e assistir a primeira aula aula 1 liberada assistiu a primeira aula cara deixe um comentário do que você achou essa primeira aula tá sensacional tá? os alunos né? já estão comentando estão gostando realmente da aula cara e você também vai deixar lá o seu comentário então quando acabar essa aulinha cara clica aí e vai lá e assista a primeira aula da semana da matemática 100% online 100% gratuito legal? então recadinho dado questões de prova vamos lá primeira questãozinha na tela Pedro aplicou R$ 1.200 a juros simples em um investimento isento de impostos né? isento perdão de quaisquer descontos retornou-lhe após um ano o valor de R$ 1.272 a taxa mensal desse investimento então vamos lá primeira coisa que a gente tem que fazer probleminha de juros anotar tudo o que o probleminha está falando então vamos lá Pedro aplicou R$ 1.200 então R$ 1.200 é o capital então já está aqui a juros simples e retornou-lhe após um ano o valor de R$ 1.272 então ele aplicou R$ 1.200 e resgatou quanto? R$ 1.272 então esse valor de R$ 1.272 é o valor de resgate em outras palavras é o valor do montante então o que retorna para a pessoa é sempre o montante é o que ela vai resgatar ela aplicou R$ 1.200 e vai resgatar quanto? R$ 1.272 então esse valor que ela vai resgatar o valor que retornou para ela é o montante durante quanto tempo rolou essa aplicação? pô Marcão essa aplicação rolou durante um ano só que ele está pedindo a taxa mensal pô se ele está pedindo a taxa mensal o tempo não pode estar em ano então eu tenho que converter um ano equivale a o que família? a 12 meses agora sim eu posso aplicar a fórmula e descobrir o valor da taxa beleza? agora vamos lá pessoal qual é a jogada aqui? se ele me deu o capital e o montante em outras palavras ele me deu os juros pô pergunto vamos lá vou fazer uma pergunta pensa comigo você aplicou 1.200 e resgatou 1.272 pergunto o teu dinheiro rendeu? rolou uns juros aí na parada? você tinha 1.200 e resgatou 1.272 pô então teve um rendimento na parada então esse rendimento sabemos que é exatamente os juros então para descobrir os juros é só você diminuir o montante do capital quer saber os juros? diminui o montante do capital então os juros dessa aplicação foi de quanto? de 72 reais aí um abraço o que o tio Marcão vai fazer agora? vai aplicar a fórmula dos juros não muda da primeira a última questão é a mesma coisa qual é a fórmula dos juros? como é que a gente aplica a fórmula dos juros? está aqui juros começa aqui juros qual é o valor dos juros? 72 é igual capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100 então olha que legal capital 1.200 vezes a taxa que eu não sei vezes o tempo que é 12 isso dividido por quanto? por 100 facão no zero pô 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 vai ser igual a 12 vezes 12 que é 144 e vai ser igual a 72 dividido por 144 simplificando por 72 simplificando por 72 vai dar 1 sobre 2 que é a mesma coisa que 0,5% então gabarito letra B de beleza Marcão eu entendi essa questão bom Marcão eu coloquei 1 né achei o valor da taxa e dividi por 2 beleza está valendo só que na hora da prova você vai esquecer de converter aqui você teria até essa atenção por quê não tem 1% na resposta mas se tivesse 1% você iria marcar por isso que eu falo converte antes converte antes porque na prova é o inimigo o inimigo vai te possuir quem é o inimigo o cara da banca então aqui ele foi legal se ele colocasse 1% você ia cair nessa pegadinha aí então cuidado vamos lá próxima questão simbora olha aí um aparelho de telefone celular custa à vista 1.200 reais esse valor pode ser pago posteriormente sendo cobrada uma taxa mensal de juros simples de 4% se uma pessoa comprar esse aparelho e efetuar o pagamento dois meses depois o preço total pago então qual é a jogada aqui? ele vai comprar um aparelho que custa quanto? 1.200 então 1.200 está fazendo o papel do capital inicial aqui só que você vai ficar sem pagar você vai ficar sem pagar isso daí durante dois meses você tem uma dívida de 1.200 e você vai ficar sem pagar essa dívida durante dois meses ele vai te cobrar juros? sim qual é o valor da taxa de juros que ele está te cobrando? ele vai te cobrar uma taxa de juros de 4% ao mês pô se eu tenho capital se eu tenho a taxa se eu tenho o tempo tem como eu descobrir o preço total pago o preço total pago é o montante quem é o montante? o montante é o capital mais os juros o capital eu já tenho falta encontrar o que? os juros e para encontrar os juros é só aplicar a fórmula CID sobre 100 vamos lá aplicando a fórmula do juros 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 é igual capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100 facão no zero pô 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 organizando aqui a bagunça ficaremos ficaremos com 12 vezes 4 48 48 vezes 2 isso daí vai dar 96 então qual os juros que você vai pagar? vai ser um juros de 96 reais então qual é o valor total pago? valor total pago é o montante montante é o capital 1.200 mais os juros então o montante vai ser de 1.296 olhando ali a resposta gabarito letra B de bola e aí vocês estão gostando da aula? essa aula está sendo importante para você então família quando terminar essa aulinha deixa aí o seu like e enche isso aí de comentários porque isso é muito importante para a gente quanto mais comentários quanto mais likes cara o youtube vai entendendo que esse conteúdo é importante que esse conteúdo tem relevância e vai espalhando o vídeo numa linguagem nossa vai espalhando o vídeo para mais pessoas beleza? e o nosso objetivo aqui é sempre as pessoas por isso que nós estamos aqui e acreditamos que através da educação a gente pode mudar um pouquinho o país a gente pode mudar um pouquinho o mundo se cada um fizer a sua parte a gente pode mudar isso daí beleza? legal? mas para dar aquela relaxada a aula ainda não acabou na verdade aquele motivacional a gente precisa disso é o nosso combustível coloquei aqui um depoimento para você do nosso aluno Luciano esse é o nosso combustível olha que depoimento bacana venha agradecer por terem contribuído para minha aprovação no concurso público da minha cidade suas aulas foram perfeitas algumas coisas que me ensinaram engole o choro parte para cima coloque o carro isso me ajudou bastante Deus lhe abençoe então você vê que realmente é o aluno MPP porque tudo que a gente fala nas aulas lá do nosso curso ele colocou aqui no depoimento Luciano maravilha mais um aluno sendo beneficiado pelo método MPP essa é a prova real de que o método funciona então se você está estudando para o TJ São Paulo e quer evoluir na parte de matemática se você é aquele aluno que já até desistiu desse concurso caramba tem matemática estou fora se você é esse aluno que sofre realmente com a matemática e tem o sonho de trabalhar no TJ São Paulo está aqui o nosso curso específico esse curso além de todo o conteúdo programático de matemática esse curso está com cinco bônus e agora o prazo do curso não é mais de seis meses é de um ano dobramos aí o prazo do curso agora você tem um ano para estudar devido a pandemia tudo mais cara a gente deu esse bônus para você a gente dobrou o prazo do seu curso agora você tem aí mais seis meses para estudar então cara está interessado quer ir para um outro nível quer fazer parte do nosso grupo seleto quer evoluir está aí a grande oportunidade para você estudar com a gente quer saber valores como o curso funciona entre em contato aí com o Júnior ele está colocando aí o celular dele o whatsapp para você entrar em contato cara e lá ele vai te explicar tudo só você mandar mensagem para ele eu quero TJ São Paulo e lembre-se lembre-se dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários então cara essa dificuldade que você tem com a matemática a gente pode mudar isso daí a gente pode mudar isso daí vem estudar com a gente então se você tem interesse entre em contato aí com o Júnior e como eu falei para finalizar nossa aula está aqui a nossa última questão vamos lá está aí Antônia fez uma aplicação a juros simples por um período de um ano e meio e a razão entre o montante e o capital foi de 23 20 avos sabendo que o valor dos juros dessa aplicação foi de 750 reais o valor do capital e o valor da taxa de juros simples anual equivalente a essa aplicação foram correta e respectivamente questãozinha bonita lágrimas vão rolar então se liga aqui qual é a jogada ele está falando aqui na palavra razão razão é uma divisão então montante sobre o capital montante sobre o capital é igual é igual a 23 sobre 20 só que aí o aluno que é malandro o aluno que já acompanha o matemática para passar vai lembrar do mantra MPP semana passada se eu não me engano eu dei uma aulinha de razão e proporção qual é o mantra MPP olha como é importante a matemática básica mantra MPP questão que te dá a razão coloca o K que vem a solução então o que eu vou fazer aqui questão que te dá a razão coloca o K que vem a solução então vou colocar aqui todo mundo em função do K olha o que vai acontecer montante capital então montante vai ser igual a 23K e o capital vai ser igual a 20K legal qual é a fórmula do montante que você aprendeu aí na nossa aulinha montante é igual o capital mais o juros então olha que lindo no talento montante qual é o valor do montante estou aplicando essa formulazinha aqui qual é o valor do montante 23K 23K é igual capital que é 20 mais os juros qual é o valor dos juros está aqui 750 sim sim tudo lindo né letra de um lado número do outro 23 menos 20 vai dar 3 então 3K igual a 750 750 K vai ser igual 750 dividido por 3K vai ser igual a 250 acabou né se eu tenho K eu tenho tudo qual é o valor do capital capital está aqui é igual a 20K então o capital vai ser igual a 20 vezes 250 que vai dar 5 mil legal achei o valor do capital só que eu preciso encontrar o valor da taxa aí irmão não tem jeito eu tenho que aplicar a fórmula dos juros é o que eu falei para você em algum momento você vai usar a fórmula dos juros qual é a fórmula dos juros já está calejado CIT sobre 100 vamos lá juros aqui juros qual é o valor dos juros 750 é igual ao capital que é 5 mil vezes a taxa vezes o tempo que é um ano e meio dividido por quanto por 100 aqui o tempo um ano e meio deixa eu ver se cortou ali não agora no talento vírgula em cima zero embaixo então se eu arrancar a vírgula de cima para compensar eu tenho que acrescentar um zero embaixo aí tudo lindo vou passar o facão no zero pô 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 no talento ficaremos com 750 igual a 75i deixa eu sair daqui para não cortar e vai ser igual a 750 dividido por 75 e vai ser igual a 10% então família eu já sei o valor da taxa e já sei o valor do capital capital 5 mil e a taxa é igual a quanto 10% gabarito letra A D aprovado no TJ São Paulo e essa foi a nossa última questãozinha Marcão que pena que essa aula acabou é isso aí mas não vai embora não vai embora porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia muito obrigado antes de qualquer coisa muito obrigado pela presença de vocês valeu mais uma aula para a conta espero de coração que você tenha gostado da aula fui aqui passo a passo espero que você tenha notado que você tenha gostado das dicas realmente fiz essa aula com muito carinho fiz essa aula com muito amor com muito carinho para você detonar na prova do TJ São Paulo beleza considerações finais família vamos lá relembrando aqui algumas coisas ainda não participou não assistiu ainda a primeira aula então clica aí no botãozinho faça sua inscrição aula 1 liberada da semana da matemática é um evento onde vamos acabar de vez com o medo que você tem da matemática você vai aprender por exemplo a bater o olho de forma rápida e simples em qualquer questão de matemática e saber o que o anunciado está pedindo você vai aprender ali o método MPP na íntegra e você não pode perder esse evento então clica aí no botão faz a sua inscrição e vamos juntos simbora se você está se preparando para o TJ da São Paulo e tem dificuldades com matemática está aí a oportunidade é o nosso curso específico para o TJ esse curso está com 5 bônus então se você tem interesse entra em contato com o Júnior e para finalizar para você ter acesso ao resumo da aula quer ter acesso a todas essas minhas anotações para ficar para você quer ter acesso então entre para o grupo VIP do TJ São Paulo temos um grupo do WhatsApp é o grupo VIP do TJ São Paulo entre para esse grupo que você vai ter acesso a esse material com todas as minhas anotações legal? e agora é aquela mensagem que você já está ligado lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar insista persista e não desista matemática é o que? para passar valeu família abraço